Olá, professores, tudo bem? Neste tutorial, nós iremos aprender a configurar a disciplina no Moodle. Vamos lá? Aqui estamos na tela inicial da disciplina. Vamos iniciar a nossa configuração no bloco Administração, localizado na parte direita da sua tela. Veja o item Administração do curso. Curso é um nome por padrão que o Moodle dá, mas entenda isso como sendo sinônimo de disciplina. Vamos iniciar a nossa configuração com a opção Editar configurações. Na janela que será aberta, você verá algumas informações técnicas da sua disciplina. No campo geral, temos os itens Nome completo do curso e Nome breve do curso. Estes itens, como você pode visualizar, eles não podem ser editados, uma vez que essas duas informações foram fornecidas no momento de solicitação da criação da disciplina. Os itens data de início do curso e data de término do curso devem obedecer ao cronograma da sua disciplina. Veja que aqui neste tutorial, nós estamos fazendo ele especificamente para a oficina de Moodle básico dos professores. Então, no momento que você for exercitar a criação e a configuração dessa disciplina, sugerimos que coloquem datas aproximadas da realização desta oficina. Número de identificação do curso, nesta oficina, não há necessidade de preencher. Entretanto, alguns professores, quando criam a sua disciplina aqui no Moodle, eles optam por colocar neste item o código da disciplina existente na Universidade de Brasília. Destacamos também que nenhum desses itens, eles são campos obrigatórios. Caso fossem, eles teriam um asterisco vermelho. Veja também, ao lado de todos os itens, este ponto de interrogação. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que significa este item, basta apenas clicar em cima deste ponto de interrogação que o Moodle vai trazer uma breve descrição sobre o que significa aquele item. Passamos ao campo Descrição. Neste campo, você terá o item Sumário do curso e Imagem do curso. Também são itens de preenchimento não obrigatório. Sugerimos que, no Sumário do curso, você, professor, faça uma breve descrição do que vem a ser a sua disciplina. Aqui, em Imagem do curso, é possível também selecionar uma imagem para identificar a sua disciplina, mas observe que, mais uma vez, não são obrigatórios, são apenas sugestões. Em relação à imagem do curso, observe que o Moodle, ele aceita apenas três tipos de extensão, GIF, JPEG e PNG. Então, caso queira selecionar uma imagem do curso, fique atento para as extensões da imagem que você irá selecionar. No item Formato de curso, temos o item Formato, que, ao clicarmos nele, temos algumas opções. Aqui na oficina de Moodle Básico, estamos trabalhando com o formato Tópicos. Sugerimos que, quando você tiver uma maior familiaridade com o Moodle Aprender, experimente também outros tipos de formatos da sua disciplina. Eles permitem uma navegabilidade bem interessante para o estudante, mas, neste momento, vamos ficar com o formato Tópicos, porque é ele que vamos trabalhar ao longo aqui da oficina. Outro item que gostaríamos de destacar é o item Arquivos e Uploads. Veja que o tamanho máximo de uploads, ou seja, quando você quer subir algum arquivo de texto, algum vídeo, algum arquivo de apresentação, o limite dele é de 500 MB, e tem outras opções de tamanho menor. Sugerimos que mantenha sempre o limite máximo, que é de 500 MB. Feita todas essas configurações iniciais, sugerimos que reveja se todas as informações estão coerentes com o que você deseja, e, caso estejam, clique no botão Salvar e Mostrar. Essas informações, elas não estarão disponíveis na página inicial da sua disciplina, mas apenas quando elas são listadas nas categorias do Moodle. Aqui, voltamos para a página inicial da disciplina. E agora, professores, nós vamos partir para a configuração do conteúdo, ou seja, vamos trabalhar nessa tela central aqui da sua disciplina. Mas, para isso, o primeiro passo que devemos fazer é clicar no botão Ativar Edição. Veja que, ao clicarmos neste botão, vai aparecer alguns ícones referentes à edição, como esta seta, o ícone do lápis, este item de editar e o item de adicionar uma atividade ou recurso. Vamos iniciar uma edição deste título do top. Ao clicarmos no ícone do lápis, é possível fazer algumas mudanças no tópico do curso. Então, aqui vamos colocar tópico 1, introdução. Digitou, sempre aperte Enter. E aí, a alteração que você fez será visualizada imediatamente. Veja que este item do lápis, ele apenas faz a alteração do título do top. Agora, caso queira inserir atividades e recursos, você deve selecionar a opção Adicionar uma atividade ou recurso. Neste momento, nós iremos trabalhar na configuração da edição deste top. Vamos aqui no item Editar, e ao selecionarmos eles, aparecem quatro opções. Editar tópico, que é o que iremos fazer agora. Realçar, que é quando você quer que este tópico tenha o maior destaque na disciplina. Esconder o tópico, e assim seus estudantes não poderão visualizar. E excluir tópico. Muito cuidado ao selecionar esta opção, porque todas as informações que, porventura, você tenha colocado, elas também serão excluídas. Então, vamos partir para Editar o tópico. Ao selecionarmos esta opção, veja que podemos fazer algumas descrições. Caso eu queira também alterar por aqui o título do meu tópico, é possível. Basta selecionar esta opção, Personalizado, e digitar qual será o título deste meu tópico. Aqui no campo Sumário, sugerimos que você coloque o que será tratado neste tópico 1. Se serão realização de atividades, de leituras, uma breve descrição do que o estudante vai poder visualizar e realizar neste tópico. Então, aqui vamos colocar Realização de Leituras Iniciais. Feita esta configuração, desça com a barra de rolagem e veja o botão Salvar Mudanças, caso esteja tudo de acordo com a sua necessidade. Clicando no botão Salvar Mudanças, você será direcionado para a página inicial da sua disciplina. Veja aqui o título que propomos, Tópico 1, Introdução, e a breve descrição que nós realizamos no sumário deste tópico 1, Realização de Leituras Iniciais. Em um próximo tutorial, professores, nós iremos iniciar também a configuração de atividades e inserção de outros recursos aqui no Moodle. O objetivo deste tutorial era justamente passar as primeiras configurações da sua disciplina. Trabalhamos com a questão das datas de início e término da disciplina, a breve descrição do que seria essa disciplina, a possibilidade de inserir ou não uma imagem e trabalhar aqui no campo central da sua disciplina com a atualização e configuração dos tópicos. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o Centro de Educação à Distância. Estamos aqui para te apoiar nessa fase de conhecimento do Moodle Aprender. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal